Bom dia, Ceará. Bom dia, meu Brasil. Bom dia, mundo. Bom dia, sim. Bom dia. O dia tem que começar bom. Mas por que bom? Porque a vida não é tão boa. Mas a vida é boa, sim, gente. A vida, ela é uma bênção, ela é uma dádiva. Coisa que somente você deve cuidar. Às vezes as pessoas pensam que, pelo simples fato de estarem vivos, estão só aqui passando tempo. Mas não é bem por aí, não, gente. Cada um tem uma responsabilidade na sua vida. Você é obrigado a viver e fazer com que as pessoas que estão ao teu redor vivam bem. Tá triste porque ainda não conseguiu aquele emprego? Ih, tá chateado porque não conseguiu a namorada? Continua rabugento porque o patrão não te dá aquela promoção? Faz o teu melhor. Faz o teu melhor. Não importa o que os outros digam de você. Não importa se chove, se faz sol. Não importa se você não tem um sapato pra ir trabalhar. O que importa é que Deus te dê uma vida. Uma. Você não é gato pra ter sete. E nem gato tem sete. Mas que você saiba que essa sua vida tem que ser produtiva. Tá sem esperança? Quantas pessoas estão em uma cama cheias de doença e você tá aí, ó. Teus braços, tuas pernas. Tua saúde 100%. E você ainda tá reclamando da vida? Tá reclamando porque ainda não conseguiu um dinheirinho pra viajar? Trabalha. Não tem emprego? Classificados. Sim. Internet. Tem meios pra você procurar. Tá esperando o quê? Ninguém tem obrigação de fazer nada pra você. Ninguém. A não ser você. Então, levanta essa bunda desse sofá. Para de resmungar. Tenha coragem de acordar cinco horas da manhã. Faça o seu dia. Faça com que ele seja produtivo. Faça o seu melhor. Porque você é que é o responsável pela tua vida. E se você quer dar boa vida pra alguém, aí é que o bicho vai pegar. Então, você tem que trabalhar por dois, por três, por dez, por mil. Porque cada dia, pra quem quer alguma coisa, é uma vitória. Você chegar no fim do dia e saber que fez o seu melhor. Perde a esperança, não. Às vezes eu ficava pensando assim, isso há muitos anos atrás. Vixe. Eu via um helicóptero passar. Eu dizia, vixe, eu queria trabalhar assim. Pum. Fui fazer resgate em alto mar. Eu via plataformas de petróleo hoje. Será que é legal trabalhar assim? Tuf. Lá se está eu. Passei dezenove anos. Ixi. Aquele hospital é o melhor. Lá se está eu trabalhando no hospital. Eita. Eu queria ser concursada. Lá se vai eu passar em concurso. Então, gente. Não é só desejar e ficar pra você, não. É desejar e estudar. É procurar. É ir além. Busque forças onde não existam mais. Procure sempre o melhor. E outra coisa. Não passe por cima de ninguém. Dê o seu melhor. Estude. Estude. Analise. Um passo de cada vez. Nada de pisar em cima de ninguém. E se você puder, ajude. Ajude sem saber quem é a pessoa ou porquê. Ajude. Porque quando você está na corrente do bem, ela vai voltar pra você um dia. Não importa a situação. Não importa que você não tenha esperança, mas dê esperança ao outro. Calcule as coisas. Dê esperança. Porque vai chover. Eu não tenho um guarda-chuva. Mas eu vou debaixo das lajes até chegar onde eu posso. E espera um pouco a chuva passar. E vai. O ônibus está demorando. Vai andando. É muito longe. Vai dar certo. Afasta o pensamento negativo. Afasta as pessoas que estão perto de você que dizem que não dá certo. Porque dá certo. Bote na sua cabeça que vai dar certo. Que sempre vai dar certo. Se você não acreditar em você, ninguém mais acredita. Esse é só um recadinho que eu tenho pra vocês. Gostou do vídeo? Pois deixa aquele nosso velho joinha. E se ainda não é inscrito no canal, dá essa força. E vou mandar um grande beijo pra todos os meus amigos. Marrom, meu amigo. Meu irmão de fé, camarada. Tamo junto. Cristiano. Canal do Marrom. Vlog do Marrom. Paris. Como é que ele fala? É dois so... Não. É soco no queixo e dois pés no peito. Cristiano, meu amigo. Parabéns. Perdemos aí o seu aniversário. Perdemos não. Eu perdi, né? Porque eu fui embora daí. Mas é isso, gente. Eu só tenho que agradecer. 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 O dia hoje foi de gratidão. Gratidão. Por esse céu. Gratidão por vocês. Por meus amigos. A todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Se inscreve no canal. Deixa aquele velho joinha. Deixa seus comentários. Um grande beijo. Galera 100%. Todo mundo é um ensemble. Gente, é muitos grupos. Não dá não, tá? Muitos grupos. Almeida, Hugo, Jackson, Lia, minha amiga, Rodrigo. Todo mundo. Beijo, ó. Beijo, 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 beijo. Eu não dá. É muita gente, gente. Não dá. Eu tenho que fazer uma lista para poder mandar beijo. Vou fazer um vídeo só de beijo para vocês, tá? Beijo, beijo, beijo. Beijo. Beijo.